Hoje, com a experiência que você tem, com as graduações que você conquistou, quando você olha, por exemplo, para a não obrigatoriedade de ter o diploma de jornalismo para exercer o jornalismo, foi assertivo ou não? A decisão? A decisão aí envolve duas questões, né? A questão do direito da profissão, do espaço, do mercado, e a questão da habilidade, da capacidade de você comunicar aquilo que você quer. Como eu sempre fui muito prático, sempre fui muito de fazer as coisas, eu não sei se essa obrigatoriedade é necessária para exercício da função, até porque hoje está muito, qualquer pessoa é comunicador, né? Todo mundo é comunicador com essa transformação que a comunicação passou, eu acho que não faz mais sentido você reservar o espaço para... Não, só entra se tiver o diploma, eu não sei até que... Tipo uma reserva de mercado ali. É, eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Não sei se o diploma... Eu tenho certeza que só o diploma não... Mas cabe hoje uma capacitação mais forte, né? Eu acho que cabe uma capacitação mais forte, um treino, uma técnica mais apurada, mais conhecimento, mais responsabilidade, sempre responsabilidade, né? Sempre responsabilidade com o que você comunica, com o que você faz, com o que você... O que eu acho que falta é que a necessidade é isso, é responsabilidade e conhecimento no sentido de transmitir o tamanho da tua responsabilidade como comunicador. O que eu acho que é isso, é responsabilidade com o que você faz, com o que você faz, com o que você faz, com o que você faz.